O que a doutrina da igreja ensina? Deus criou o purgatório, assim como Deus criou o inferno. Quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus pode escapar do purgatório? Eu sou devoto do Sagrado Coração de Jesus, devo ter medo do purgatório? Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. E hoje eu quero tratar com você uma pergunta que eu recebi de um dos nossos aderentes, que na realidade são duas, mas a pergunta é a seguinte, eu sou devoto do Sagrado Coração de Jesus, devo ter medo do purgatório? Então, essa é uma questão importante, porque teoricamente todos, todos os homens passam pelo purgatório. Eu já expliquei isso, vou tratar um pouco de novo. Agora, essa pergunta eu acrescentaria uma segunda, que é a seguinte, quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus pode escapar do purgatório? Quer dizer, não é que eu devo só ter medo, eu posso também escapar do purgatório, se eu tiver uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como Nosso Senhor deseja, como Santa Margarida Maria revelou? Eu acho que nós devemos ver a resposta sempre dentro do que a igreja ensina a respeito do purgatório. E eu recomendo muito, já disse em um outro vídeo, que o melhor livro que existe sobre as almas do purgatório é do padre Choupri, um jesuíta. Então, eu desde já agradeço que você me acompanhe neste vídeo para responder a essas duas perguntas. Devo ter medo do purgatório? Segundo, se eu for bom devoto, se eu for um devoto exímio do Sagrado Coração de Jesus, eu posso escapar do purgatório e direto para o céu? Bom, então, eu acho que nós devíamos levar sempre em conta o que a doutrina da igreja ensina. Deus criou o purgatório. Logo, se Deus criou o purgatório, é uma coisa boa, porque tudo que Deus faz é uma coisa boa. Assim como Deus criou o inferno. E se Deus criou o inferno, o inferno é uma coisa boa. Portanto, eu não vou discutir agora este tema, eu vou deixar isto como certo. Então, se Deus criou o inferno e é uma coisa boa, é para o nosso bem. Porque Deus só quer o nosso bem. Isso tudo é lógico, é a razão ensina, a igreja católica ensina. Mas nós, então, temos que ver o seguinte. O que nós, homens, aqui na Terra, temos dificuldade de entender o purgatório? E qual é a razão pela qual Deus criou o purgatório? Deus criou o purgatório por duas razões. É a razão da sua justiça e da sua misericórdia. Então, vamos tratar um pouquinho desses dois aspectos, porque aí, pouco a pouco, a resposta vai aparecer. Se eu devo ter medo do purgatório. Sim, eu devo ter medo do purgatório, porque o purgatório é, segundo o padre Schopp também comenta isto, é uma prisão. Então, quando a gente morre, o que acontece? A nossa alma se separa do corpo, o nosso corpo é devolvido à Terra, para dizer assim a expressão da Escritura. Volveremos, voltaremos ao pó de onde saímos. Os nossos próximos, nossos amigos, em pouco tempo esquecerão de nós e logo em seguida estarão discutindo a herança, como disputar a herança, como receber a herança. Infelizmente, essa é a miséria, mas a miséria é essa do mundo hoje, sobretudo hoje é assim. A gente esquece logo os mortos e continua a vida nas coisas materiais. Então, é uma prisão. Guardemos esse conceito, é uma prisão. Então, quando eu morro, minha alma vai estar numa prisão. Nesta prisão, eu vou estar pagando penas que são semelhantes às penas do inferno. A diferença entre o purgatório e o inferno não é muito grande. O fogo é o fogo do inferno. E, segundo alguns autores católicos, a parede que divide o purgatório está junto com a parede do inferno. Quer dizer, só que tem a diferença, e essa é a grande diferença, tem a diferença de que as almas que estão no purgatório têm o consolo, têm a esperança, têm a certeza de que um dia vão para o céu. E as outras que estão no inferno têm a certeza de que jamais verão a Deus e ficarão eternamente no inferno. Então, Deus criou essa prisão para quê? Para nos purificar de certos pecados leves, porque se o pecado for mortal e a pessoa morrer em estado de pecado mortal, essa pessoa, essa alma, ela vai para o inferno. Então, não se trata aqui de pecado mortal. Se trata de pecados veniais, que precisam ser purificados, porque a justiça de Deus, sendo Deus muito santo, a santidade, não é muito santo, disse mal, a santidade, Deus não é muito santo, Deus é a santidade, Ele não pode ter diante dEle no céu nenhuma pessoa que não seja inteiramente pura, inteiramente imaculada. E por isso o purgatório é uma prisão, uma sala de espera do céu, pela justiça. Agora, o que acontece? Então, na primeira pergunta que me puseram, devemos ter medo? Sim. Devemos ter medo do purgatório? Sim. Por quê? Porque nós vamos sofrer, primeiro. Segundo, nós vamos conhecer bem a justiça de Deus, que aqui na Terra, infelizmente, o homem, todos os homens relativizam as pequenas faltas. Ah, pequena falta, a gente não nos preocupa muito, nem se confessa, etc. Deixa a vida assim. Não é assim, não. Para Deus, a menor falta é importante, não passa. Então, nós devemos ter, mas é um medo do inferno, que não é um medo de pânico. Nós vamos estar lá, e isso, nós vamos estar também com o socorro de santos. Nossa Senhora vai visitar o purgatório, e isso é das aparições relatadas por santos. Nossa Senhora aparece no purgatório. Nos sábados, sobretudo, Nossa Senhora vem buscar almas do purgatório. Ela pode aliviar. E agora entra o segundo aspecto, que é o seguinte, é o Sagrado Coração de Jesus. Então, aqueles que têm devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e eu quero que você veja, contemple bem, essa dupla fotografia aqui, essa dupla estampa, onde aparece o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Vejam como Nosso Senhor Jesus Cristo tem misericórdia. Então, não é só justiça, Nosso Senhor Jesus Cristo tem misericórdia. O que é misericórdia? Aquela capacidade de perdoar. De perdoar é misericórdia. A gente diz uma pessoa muito misericordiosa. Por quê? Porque ela aceita de perdoar, e no caso nosso, então, nós temos muita dificuldade de perdoar, assim como de ser perdoados. Isso é uma coisa muito do orgulho. Nós não gostamos de nem perdoar, nem aceitar o perdão. Por isso, nós não entendemos a misericórdia, e consideramos a misericórdia de Nosso Senhor longe de nós. Bom, e colocar num lugar de honra, de maneira que essa lembrança do que eu estou falando agora, da justiça e da misericórdia, está presente aqui, neste olhar magnífico do Sagrado Coração de Jesus, justo e misericordioso. Agora, a misericórdia, então, é o seguinte, a primeira pergunta, eu creio que está respondida, nós devemos ter medo, sim, do purgatório, porque temos que ter medo da justiça de Deus. E, em segundo lugar, nós devemos pensar e ter uma santa confiança em Nosso Jesus Cristo, no Sagrado Coração de Jesus, por causa da misericórdia. O que é misericórdia? Bom, assim como a justiça de Deus é infinita, a misericórdia também é infinita. Então, Nosso Senhor perdoa mesmo, e nós temos que ter um coração que responde a esse desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo de nos perdoar. Ele, sabendo da nossa fraqueza, Ele nos deixou aqui os sacramentos, Ele nos deixou aqui a penitência, Ele nos deixou o sacramento dos justos, que é a Eucaristia, a Santa Missa, para que nós nos santifiquemos. Ele é a fonte da santidade. E se nós formos, como Santa Margarida Maria conta, eu vou ler isto agora aqui, Santa Margarida Maria conta que um dia ela perguntou para Nosso Senhor o que é que preocupava a Ele. Nosso Senhor disse, eu amei tanto os homens e em troca não recebo senão ingratidão. O que eu desejo de você, fala para ela, é que me ame, porque o amor se paga com amor. Aqui está um princípio da devoção do Sagrado Coração de Jesus que nós deveríamos ter muito, muito presente na nossa espiritualidade. Amor com amor se paga. Então pense no amor Nosso Senhor Jesus Cristo por você e por mim. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e Ele morreria na cruz apenas por uma pessoa, apenas pela última pessoa, apenas se você ou eu fôssemos os únicos que existissem na Terra, Nosso Senhor morreria, passaria toda a paixão, morte na cruz para morrer por essa alma. Ele pede a Santa Catarina, a Santa Margarida, ame a mim como eu te amei. Amei a você. Então, quem é devoto, e eu termino com esta consideração, quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus deve ter uma grande confiança na misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos confiança apenas nas nossas forças, está tudo perdido. É Nosso Senhor Jesus Cristo que quer ser consolado pelo nosso amor. Eu recomendo uma coisa que a mim me faz bem, eu creio que também você vai fazer bem, é sempre que você puder ler alguma coisa da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o que aconteceu no orto, a traição de Judas, tudo isso a gente nunca deveria esquecer. Quando a gente estiver muito provado, uma vida muito difícil, a gente sentindo que a cruz está muito pesada, veja, leia alguma coisa da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e vai ver como Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu muito por nós. E todas as nossas dores, nossas dificuldades ficarão pequenas e nós estaremos próximos de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Sagrado Coração Jesus. Muito obrigado, então, por ter assistido esse vídeo, pelo seu like, pelo seu compartilhamento, deixe algumas questões, comentários, se você quiser, e espero encontrá-lo logo, breve, no próximo vídeo. Até quando Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.